O canal Educa Chico As unidades de conservação, elas têm um papel muito importante hoje, porque mais de 70%, quase 80% da população vive nos meios urbanos. O gestor de uma unidade de conservação, ele eu acho que tem um grande papel de nos reconectar com a natureza. E a educação ambiental é um veículo, não é o único, mas é um veículo muito poderoso, porque as pessoas, principalmente que moram no entorno de uma unidade de conservação, elas podem se tornar aliadas à conservação, desde que elas sejam sensibilizadas e que elas sejam envolvidas de uma maneira adequada. Elas se tornam parceiras, porque mais do que ninguém elas são dali e elas percebem o valor que cada árvore, cada planta, cada animal pode ter na vida delas. Na verdade, as pessoas que vivem no entorno de uma unidade de conservação, elas são mais conectadas com a natureza do que muitas vezes nós que vivemos em meios urbanos. Agora, a unidade de conservação, ela tem um papel também para as pessoas que vivem nos meios urbanos, porque uma visitação hoje de um grupo, vamos dizer, que vive em cidades a uma unidade de conservação, pode mudar a vida daquela pessoa. Eu sei que há muita pretensão e querer, talvez, um resultado muito grande de apenas, às vezes, uma visita de duas, três horas. Mas, na verdade, essa sementinha que é colocada dentro da pessoa de contato com a natureza, ela pode ser extremamente valiosa para uma mudança da valorização e da nossa, vamos dizer, descoberta de que nós somos natureza e que precisamos cuidar bem dela. Então, a unidade de conservação tem um papel e o gestor, como guardião dessa unidade, tem, vamos dizer, um papel mais importante ainda. Para mim, o contato do ser humano com a natureza é fundamental. E a educação ambiental, ela faz parte desse processo. É um processo que devia ser, desde a criação da unidade, onde já devia estar incorporado, na minha visão. E o IBAMA e, agora, ICMBio, já tiveram, vamos dizer, educadores muito significativos, de muita relevância no mundo da educação ambiental. Mas, eu acho que o gestor, talvez, precisasse compreender, ele mesmo, o papel que ele pode ter e que a educação ambiental, vamos dizer, teria se fosse bem implementado. Para mim, faz parte do DNA de uma instituição como o ICMBio incorporar a educação ambiental. É o envolvimento das pessoas. Quem é que causa o grande mal às unidades? Não são as pessoas? Para nós, são. Por quê? Porque elas, em geral, entram para agredir, para tirar madeira, para vender madeira, ou vender quelônio, ou vender, enfim, ou caçar, etc. Então, as agressões são, hoje em dia, causadas pelo ser humano. A gente precisa mudar esse mecanismo. E essas pessoas podem vir a ajudar o gestor e não mais serem sinônimo de agressão. Elas podem e devem ser envolvidas e incorporadas como um fator de relevância na gestão de uma unidade de conservação. O canal Educa Chico Nyes